Oi, amigos! Tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito legal porque é um arrume-se comigo para ir pro show do Henrique Juliano. Já tinha sete anos que eu venho no show deles, fui quando eu morava lá em Valadares. Nossa, tem muito, 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 muito tempo mesmo. E aí, eles vieram fazer show aqui em Goiânia, a gente foi, foi super divertido. Filmei pra vocês eu me arrumando, fiz minhas unhas, cabelo, make... Enfim, tá tudo pra vocês no vídeo. Tô arregaçada. Parece que eu tô com cara de ressaca, mas eu não bebi nem um gole de álcool. Então não é ressaca, é só demaquilante aqui de casa que não presta mesmo. Mas é isso. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostariam. Eu sei que vocês gostam de vídeo assim, mas deixa muito like aí pra eu saber. Se inscreve no canal, a gente tá arrumando dois milhões, você vai se inscrever e compartilhar com todo mundo. Ativa o sininho, sai vídeo todo o sábado do dia, se ativa a noite, sai no Instagram. E comenta, se inscreve no canal, esse ano de 2023, tá bom? Fiquem aí comigo. Já estamos começando por aqui. Jéssica tá aqui pra fazer um penteado em mim. Vou fazer o mesmo de sempre. Um coque. Um coque. Mas é porque eu falei assim, ah Jéssica, eu queria fazer coque depois de você gravar meu cabelo. Nossa, morrou ela. Mas tá, estive escando aqui em Goiânia e vai subir uns fiozinhos pra cima. Pra aí, então vamos prender mesmo. Melhor. A Júlia tá ali fazendo a unha da minha mãe. Daqui a pouco eu vou fazer a unha. Bora começar. Já fez a unha? Já. Como já costumam ter casos com garçoletes, acontece. Mas se casam com alguém de anônio e fortuna. É assim que a onda gira. Tá. Tá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto